Agora continuando aqui, vou puxar essa edge, escalonar, puxo mais uma vez, mais ou menos aqui está bom, puxo mais uma vez, aqui para a gente poder fechar eu posso fazer uma ponte e só ajustar esse pontinho aqui mais para o fundo e para fora, vamos lá na vista front mais uma vez, aqui está muito bom, vou fazer uma ponte aqui também entre essas duas edges, o buraco da orelha, a cavidade vai entrar mais ou menos nessa área aqui, então tenho que tampar todo o restante, essa parte aqui de fora tem que ser toda tampada, vamos começar aqui tampando, primeiro puxando essa parte aqui para baixo, vou puxar já a cavidade aqui da orelha, escalonamos, mais ou menos aqui está bacana, aqui eu vou fazer um target weld, esse pontinho, mais ou menos aqui está bom, para completar essa área aqui vamos puxar para dentro, alinhar no eixo Y e escalonar, então vamos deixar um pouquinho menor somente, vista front mais uma vez, aqui eu vou ter que fazer um buraco basicamente, então faço aqui mais uma vez, puxamos, fazemos um target weld nessa edge, fazemos uma ponte nessas outras duas edges e vou meio que fazendo aqui essa cavidade da orelha, vamos fechando, aqui eu vou puxar mais uma vez com shift, escalonar e posicionar, vamos conectar essas duas edges agora, conecto também essas duas edges aqui de dentro, e vejam que eu vou recuando até chegar mais ou menos nessa área aqui, que é onde começa o buraco da orelha, aqui eu vou fazer o seguinte, vamos remover essa edge, vou puxar aqui novamente, fazemos um target weld nessa parte, aqui nessa edge eu vou puxar mais para fora e vou fazer aqui uma ponte, vamos fechar essas duas edges aqui, mais uma vez aqui vamos fazer uma ponte e aqui para finalizar vamos fazer um connect, o connect é só para deixar essa malha aqui quad, deixar bem certinho aqui para a gente, vejam aí que mais uma vez temos um quadradinho aqui certinho, fazemos um cap e aqui agora é a entrada da orelha, então posso fazer aqui o alinhamento no eixo Y, faço aqui uma nova extrusão e rotaciono, faço uma nova extrusão e rotaciono novamente, faço mais uma extrusão, selecionamos aqui os polígonos e aplicamos um retorno, relax, para deixar bem arredondado esse tubo, então fica mais orgânico digamos assim, e agora temos aqui já a nossa orelha, o que falta agora é a parte externa, a parte de dentro já está ok, podemos ver aqui que se eu aplicar o modificador turbo smooth nesse momento, nós já vamos ter aqui algo bem próximo da topologia da orelha, só que a parte de fora agora que tem que ser feita é um pouquinho mais fácil, então vamos selecionar a borda, selecionei somente a parte de fora dessa orelha, vou tirar a seleção dessa área da frente aqui, que é a área que conecta no rosto da pessoa, então essa área que ela não precisa, está selecionada, mais ou menos aqui também, vamos puxar isso aqui para dentro e fazemos um alinhamento no eixo Y, que já está bacana, vou puxar mais uma vez, fazemos um novo alinhamento no eixo Y, porém agora quase que 100% reto, se visualizarmos pela vista top, observe que vai ficar quase que 100% reto, e agora essas edges aqui terão que ser corrigidas, ou jogadas para dentro aqui da orelha, eu vou fazer aqui um pequeno escalonamento, vamos fazer no eixo X e Y também, e eu tenho que concentrar isso aqui quase que nessa área, mais ou menos aqui como é a conexão da orelha na cabeça humana, se você olhar aí na sua própria orelha, você vai ver que a parte de trás dela tem somente uma entrada quase que redonda, então vamos deixar aqui nessa parte, vamos pegar esse pontinho aqui e jogar mais para fora, para cima, esse outro pontinho aqui mais para baixo, aqui está bom, vamos pegar esses quatro pontos aqui, e fazer aqui uma conexão, pode ser uma ponte mesmo, nesse caso aqui acho que nem precisa, para falar a verdade, vamos só fazer aqui um target weld nesse pontinho final, fazemos mais um target weld aqui também, e agora vamos fazer um grind nessa edge, ele vai circular aqui por completo, fazemos um connect, nesse connect aqui nós temos quatro lados agora, então faço aqui com quatro lados, faço aqui também com quatro lados, e ajusto esses pontinhos aqui que nós acabamos de criar, ou essas edges, para ficar um pouquinho mais para fora, então eu jogo aqui somente um pouquinho, escalono, mais ou menos aqui está bom, tá? Bom, a nossa orelha está praticamente pronta, vamos só finalizar aqui essa parte agora da entrada do rosto humano, então posso fazer isso aqui, fazemos um pequeno alinhamento, um pequeno escalonamento, agora vamos fazer aqui um target weld desse pontinho que sobrou, então fazemos um target, faço aqui mais um target aqui abaixo também, mais ou menos aqui, eu acho que não ficou legal, CTRL Z para desfazer, fazemos um target dessa parte de dentro, também não está legal, né? Isso aqui nós sempre devemos fazer com certo cuidado, eu vou fazer um target para baixo, no caso, o que ficou melhor agora, posicionamos aqui bem próximo ao buraco da orelha, essa cavidade, né? Aparentemente está ok, vamos só conferir aqui essa parte de cima agora também, deixar bem próximo aqui, ok, aqui eu vou deixar quase que 100% alinhado, acabou que eu não tinha mexido nessa área, né? Não tinha ajustado, então tenho que voltar aqui fazendo ajuste, essa imagem aqui ela atrapalha, então vamos isolar também, agora ela vai sumir aqui, depois nós podemos visualizar novamente, só para poder concluir aqui com mais facilidade, tá? Vamos deixar aqui mais ou menos, ok, agora notem que eu tenho essa forma aqui, vamos fazer aqui uma extrusão, e eu tenho essa forma, nessa forma eu tenho um buraco, que tem um total de 19 edges, então tenho que fazer uma conexão a qualquer outro objeto que tenha, essa mesma quantidade de edges, então vamos fazer aqui o seguinte, vamos criar um plane, vamos lá na vista front, criamos um plane, esse plane vai ter um total de 4 lados, 4 segmentos, vamos converter esse plane agora como de table poly, ou simplesmente adicionar o modificador a ele, selecionamos os pontinhos de forma cruzada, então faço aqui um X e conecto, pego o ponto do meio e fazemos um chanfro, e nesse chanfro vou deixar com zero divisões, mais ou menos isso aqui está bom, nesse buraco aqui, vamos visualizar o modelo agora, eu sei que eu tenho 8 lados, somente de olhar aqui eu sei, e selecionando também a borda, nós vamos ver aqui no painel, 8 lados selecionados, se eu selecionar todo o elemento, e clicar aqui em mesh smooth, eu vou dividir uma vez, então vou ter no final esse buraco com 16 lados, então vou clicar aqui em mesh smooth, seleciono mais uma vez o buraco, a borda, e vou confirmar aqui 16 lados, só que como eu falei para vocês, eu quero um total aí de 19 lados, então preciso fazer alguns chanfros, vou pegar essa linha aqui da frente, não sei onde tem mais conexão aqui, eu vou pegar na frente mesmo, e vamos fazer aqui um chanfro, então vamos chanfrar, vai se transformar em 3 linhas, vou colocar somente 2 linhas, aqui está bom, selecionamos o buraco mais uma vez, e agora tem um total de 18 lados, falta só mais uma edge, aqui no nosso caso, então vamos pegar essa parte de trás, ou essa linha de trás, fazemos o chanfro novamente, selecionamos a borda, e agora eu sei que eu tenho um total aqui, de 19 lados, com esse total de 19 lados, vamos posicionar lá em frente a orelha, para que se conecte perfeitamente, vamos deixar mais ou menos aqui, vamos aproximar, vou fazer o formato dessa orelha, utilizando a ferramenta shift, aqui do nosso Graphite Modeling, com o Edit Poly, então vamos deixar aqui bem próximo da orelha mesmo, só aproximar, não precisa ficar idêntico, nesse primeiro momento não, só deixar aqui esse buraco próximo, as linhas também, para quem não está vendo, vou trocar a cor, agora fica mais fácil assim, de visualizar tudo certinho, ok, o próximo passo agora, é juntar esses dois objetos, inclusive vou até confirmar aqui, com aquela mesma borda, que nós havíamos selecionado, vamos fazer aqui uma extrusão, e vejam que ele ainda assim, não conectou muito bem na borda, não está muito bem conectado, então vamos voltar aqui, com a seleção da borda, e eu vou tentar, deixar aqui mais próximo possível, não precisa ficar exato, mas, aproximado seria bom, então vou pegar aqui, esses pontinhos de Vertex, da frente, vamos puxar mais para a direita, escalonar aqui, para distanciar mais, esses pontinhos, e aqui aparentemente, está ok, já está bem aproximado agora, vamos ver aqui, esses últimos pontinhos, aqui já ficou melhor, bom, depois de feito isso, vou só fazer aqui, um distanciamento, desses pontinhos, aqui está ótimo, também, deixamos um pouquinho mais embaixo, vejam que a conexão, ela aconteceria perfeitamente, então o que eu vou fazer aqui agora, é remover essa borda, vamos fazer agora, um atachamento dos dois modelos, vou atachar a orelha, no plano, selecionamos a borda da orelha, vamos clicar em Bridge Settings, então clicamos aqui nas propriedades, e aqui eu posso rotacionar, se for o caso, deixar aqui uma torção, mas no caso não precisa, pode ficar no eixo zero mesmo, clicamos em OK, aqui eu vou aplicar, um Shift Loop nessa linha, vamos vir aqui em Modeling, Edit, Shift Loop, faço um loop nessa área, removo essa linha aqui, Ctrl Remove, selecionamos a orelha agora, e posicionamos mais próximo aqui do plane, vou deixar ela bem coladinha aqui, depois para finalizar isso aqui, eu vou aplicar o Turbo Smooth, para que a gente possa ver melhor, a orelha foi criada, vamos ir lá na vista left, para poder ver a orelha de lado, assim como a nossa segunda imagem de referência, e eu vou ajustar aqui dentro do Edit Poly, utilizando a ferramenta Shift mais uma vez, então vamos aqui em Free Form, e com a ferramenta Shift, eu vou ajustar essa parte de fora da orelha, posso deixar aqui um pouquinho maior, já é aí que vai ficando mais interessante, vamos lá na vista front agora, aqui eu também consigo ajustar melhor, as dimensões dessa orelha, deixar um pouquinho menor, um pouquinho maior, e vou ajustando aí conforme a necessidade, é claro, vou só deixar aqui um pouquinho mais distribuído, temos outras ferramentas aqui dentro do Graphite Modeling, por exemplo, a ferramenta Soft Selection, a Relax, aliás, esse Relax aqui, ele vai fazer uma transição mais distribuída, da superfície, isso aqui deixa o modelo com certeza mais realista, se eu fosse fazer essa distribuição manualmente, eu gastaria muito mais tempo, e fazendo aqui com o auxílio da ferramenta Graphite Modeling, eu tenho mais facilidade em fazer isso, bom, a orelha está pronta, temos aqui o nosso resultado final, e a partir desse momento, eu peço a vocês que mais uma vez, se você não conseguir fazer da primeira, tente mais uma vez, assista o vídeo, até para que você compreenda tudo direitinho, e depois volte fazendo, e como eu já disse em outras vídeo-aulas, outras oportunidades, se você puder compartilhar o seu modelo, o seu resultado final, lá no nosso grupo do Facebook, eu vou ficar muito contente, tá bom? Então faça esse modelo, compartilhe lá no nosso grupo, mostre o que você conseguiu, qual foi o seu resultado, se você quiser utilizar a sua criatividade, para transformar essa orelha, por exemplo aqui, eu vou aplicar mais um Edit Poly, só para não perder essa transformação, vou deixar esse modelo para vocês, e vou pegar aqui a ferramenta Paint Deform, e vou criar aqui, por exemplo, uma orelha de um elfo, então vamos pegar aqui, vamos esticar essa orelha bastante, fazer uma pontinha, depois eu vou vir com o Relax, vamos fazer aqui o relaxamento, da orelha, deixar ela mais distribuída, em relação a malha, pego aqui a ferramenta Shift, mais uma vez, puxo, e vou testando aqui, na verdade, as ferramentas, para ver qual é o resultado, que eu consigo chegar, então vejam aí, que já temos uma orelha agora diferente, um outro modelo de orelha, tá bom? Bem pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, de mais essa videoaula, se você gostou, já aproveita para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, no nosso canal, ative as notificações, e deixe aquele apoio, através do seu like, e no mais, eu vou deixar aquele grande abraço, a todos, e bons estudos! Música